Eu tenho medo do Jumar, eu tenho medo do Jumar Quando ele pega na bola, eu tenho medo dele errar Quando defende é um sufoco, quando ataca dura pouco Porque ele logo perde a bola, e o adversário agradece Eu tenho medo do Jumar, eu tenho medo do Jumar Quando ele pega na bola, eu tenho medo dele errar Eu também tenho medo do Jesse e do Fabinho Capixaba E do Jefferson que é estrático, mas o Jumar é meu pesadelo Eu tenho medo do Jumar, eu tenho medo do Jumar Quando ele pega na bola, eu tenho medo dele errar Eu tenho medo do Jumar Eu tenho medo do Jumar Quando ele pega na bola, eu tenho medo do Jumar Eu tenho medo do Jumar Eu tenho medo do Jumar Eu tenho medo do Jumar